Olá pessoal, um bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do canal Heitor Tech PSB Atendendo a um pedido de um inscrito no canal, vou fazer uma review da ótima ferramenta utilitável de bloqueador de anúncios Tanto pela web como a extensão aluard e também para aplicativo desktop que você pode utilizar no computador com pc Com Windows, Micro S, Smartphone com Apple, iOS ou Android Então vamos lá Primeiramente a exclusão tutorial que vou apresentar aqui é para auxiliar os inscritos a forma correta de como adquirir a licença do produto pagando com cartão de crédito ou débito específicos Nem todo cartão de crédito que você possui pode ser apto a adquirir a licença do Aguard Então vou mostrar a vocês as inscrições corretas de como você precisa adquirir a licença do seu Aguard Aplicativo de bloqueador de anúncios pela internet quanto pelos aplicativos instalados em seu computador Então vamos lá Eu vou abrir aqui um navegador Microsoft Edge Que eu utilizo como navegador padrão no meu computador com Windows 11 Para quem não serve o endereço para o acesso ao sítio do Aguard Basta utilizar o buscador e procurar o seu aplicativo Então vou digitar aqui o Aguard E vamos fazer uma busca E aqui ele vai mostrar a vocês a primeira lista de links pesquisados sobre o aplicativo Então vou acessar o Aguard Vamos abrir nossa página do Aguard E aí está o nosso sítio do Aguard Aqui você vai obter Vou deixar até um link na descrição deste vídeo Deste excelente ferramenta utilitária bloqueador de anúncios Tanto para extensão dos navegadores quanto para o aplicativo desktop Como já falei anteriormente Você vai obter todas as informações do que ele é capaz de bloquear em anúncios e rastreamentos Protegendo a sua privacidade Aumentando a segurança da navegação à internet E também você vai ver as informações sobre depoimentos e reputação do aplicativo utilizado pelos usuários E aqui em baixo nós temos o botão para baixar a aplicação e a verão por 14 dias grátis E caso você gostar você pode adquirir a licença que provavelmente seja a licença vitalícia life time Ou adquirindo a licença mensal anual dos serviços Pois o Aguard que eu adquiri aqui foi há três anos atrás e era licença vitalícia life time Então hoje eu utilizo o Aguard de forma life time permanente para o resto da vida Usando a versão adquirida paga com todos os recursos utilizados do Aguard Porém hoje eu utilizo o Aguard apenas para o smartphone Apesar de ter uma licença única que pode ativar em até três dispositivos Então você pode adquirir uma licença lifetime para usuário individual Se caso a empresa ainda ofertar ou a licença mensal anual para usuário individual Mas também nós temos um plano família com extensão até nove dispositivos Então eu vou mostrar aqui para vocês as duas opções de como você vai adquirir o seu produto Na parte superior ao site temos o botão comprar Essa é a parte que vou lhe mostrar como você vai adquirir o seu produto Ao clicar em comprar ele vai abrir uma página específica com todas as informações necessárias Para adquirir o produto individual ou plano família Como vocês podem ver o plano família Ele pode ser utilizado uma única licença para ativar em três dispositivos Uma observação Ao adquirir uma licença do Aguard Você só pode habilitar essa licença em uma única conta de seu e-mail cadastrado Ao abrir uma conta de dados acessos ao seu Aguard Para que você possa ter possibilidade de baixar o seu aplicativo Normalmente caso você tenha problemas com seu computador Precisa formatar o computador com Windows Restaurar a aplicação no seu computador Instalar os aplicativos Incluindo o Aguard E aí você pode recuperar essa aplicação através dessa conta do Aguard E a licença permanente que fica salvo nessa conta também E além do mais Ao adquirir o Aguard Você vai receber um e-mail com as informações da licença A versão do produto E a data adquirida do seu produto Então vamos continuar aqui E plano família Como você pode observar Nós temos para nove dispositivos Para extensão A sua família Que possui smartphone Ou PC Um caso de valores apresentado aqui É referente a cobranças diárias de uso Do seu Aguard Adquirido mensalmente Ou anualmente Ao clicar em comprar aqui Agora por exemplo Um plano individual Você vai ver a licença individual E as formas de pagamento aceitáveis Para você adquirir Ah E apesar Da possibilidade de você Tentar pagar Por pay pay Às vezes Não conclui essa forma De pagamento Então a melhor opção de você Adquirir sua licença É adquirir por cartão Débito E cartão de crédito Desde que use as bandeiras Visa Ou Mastercard Preferencialmente Que você vai conseguir Adquirir essas licenças Tá Cartão de crédito E outras Operadoras Talvez não seja Possível Ser aceito A não ser Essas Na lista Que estão presentes Aqui Então Bandeiras Visa Mastercard Vão aceitar Com certeza Adquirir o seu produto Que há três anos atrás Eu adquiri o produto Utilizando a bandeira Visa E Mastercard Para adquirir o produto A licença Aguard Então O total da licença Aguard É de R$ 58,99 Para adquirir a licença individual Caso ofertar uma licença Vitalista Vitalista Permanente Ou Que tenha mudado os planos Anual Ou Mensal Então Ao clicar aqui Nesse botão Você vai digitar O seu e-mail Para o cadastro Da primeira vez Que você vai adquirir O seu produto É preciso Fazer um cadastro Então Você vai Seguir o seu e-mail Para receber As informações Da aquisição Da licença Ou seja As informações De pagamento Que você deve fazer Na hora De adquirir O seu produto Então Como você Aqui E-mail Deixa eu mudar Para outro e-mail Que esse aqui Já está cadastrado Opa Deixa eu fazer aqui De novo Vou pagar Esse e-mail Aqui Vou colocar Outro e-mail Por exemplo Ah Eu tenho que colocar Um e-mail Válido Ó Nós temos que colocar Um e-mail válido Ó Ah Vamos lá Vou botar aqui Um Outro e-mail melhor Vou botar um e-mail válido Esse aqui Vou colocar um e-mail válido Se eu quiser Ele pode enviar As informações E atualizações Do produto Se eu quiser Que envie Então vou clicar no botão Continuar Ao clicar no botão Continuar Ele vai verificar Se o e-mail Que você utilizou No cadastro É válido E assim Vai enviar As informações É sobre a sua licença Que você deve Adquirir Pagando Em cartão De crédito Ou As vezes Não concluir Não dá certo Então Como já falei Anteriormente Adquira Por cartão Debito Ou cartão Crédito Então vou clicar no botão Pagar por cartão Aqui Nessa opção De pagar por cartão Nós vamos inserir As informações Necessárias Para a aquisição Do produto Que você vai pagar Tanto em cartão Debito Quanto em cartão De crédito Em cartão Debito Você vai ter que aguardar Pelo menos 3 dias Para receber A licença Do seu produto Já no cartão De crédito A licença É enviada Automaticamente Após a compra Aprovada Através Do seu E-mail Então Em cima das informações Você clica No botão Subscrever Agora Para a aquisição A licença Do produto E sendo assim Essa parte Fácil Onde você Vai concluir O seu produto E você vai receber É o As informações De fatura Também Por seu e-mail Da aquisição Do seu produto Juntamente Com a licença Adquirida Do produto Seja o plano Individual Quanto o plano Familiar Com a extensão Até 9 dispositivos Ou usuário Individual Até 3 dispositivos Para ativar Com uma única Licença Do produto Certo No próximo vídeo Eu vou mostrar Para vocês O Aguarde No meu dispositivo Mobile Suas funcionalidades E como ele vai Protezer O seu dispositivo Mobile Quanto Anúncios Indecesáveis Através De aplicativos Que a gente está No nosso Smartphone Que porventura Às vezes Pode vir também Com algum Aplicativo De terceiro Embutido Naqueles aplicativos Que você vai baixar E pode conter Os anúncios E também Vou explicar a vocês Que Para a adquisição Do produto Para o smartphone Baixar O arquivo Instalador Através Do APK E de vez Baixado Diretamente Da loja Do Play Store Então aguarde O próximo vídeo Que vou explicar Com detalhes As diferenças Entre o Aguarde Disponibilizado Na Play Store E o Aguarde Baixado Por APK Ok Espero que tenham gostado Estrutural Simples E rápido Como você deve Adquirir Seu produto Licença Através do cartão De crédito Debito Nas bandeiras Visa E Mastercard Preferencialmente Deixem-se A todos Uma ótima Semana E até o próximo vídeo Tchau Tchau